Oi gente, feliz 2024 pra todo mundo. Esse é o primeiro vídeo que eu faço depois que voltei pra casa, né, desse recesso de fim de ano. Tem muita neve lá fora, tá bem frio, menos cinco agora. E eu quero falar sobre o primeiro livro de uma autora cuja obra quero ler, assim, em ordem cronológica. Já falei isso no Instagram no final do ano passado, mas fiz um certo mistério com relação a qual autora seria. Pois bem, essa autora é a Elizabeth Bowen, uma escritora anglo-irlandesa do início do século XX, nascida até no final do século XIX. E eu gosto muito das obras dela, mas são obras um pouco no estilo ou você ama ou você odeia, assim, porque ela tem um estilo de escrita bastante idiosincrático. Eu acho que talvez é um estilo de escrita que causa um efeito semelhante ao efeito que as obras, por exemplo, do Henry James causam. São estilos diferentes, tá? Mas é a questão daí de idiosincrasia. Você lê o parágrafo e você sabe, esse parágrafo ela escreveu. Esse parágrafo o Henry James escreveu, né? Eles colocam certos obstáculos na estrutura da frase, do parágrafo, que fazem com que os leitores parem, tenham que destrinchar essa estrutura antes de continuar na história. Ela escreve aí na tradição do realismo doméstico. Foi uma autora um tanto negligenciada, eu diria, até o final do século XX ali, porque foi um pouco obscurecida por autores que se destacaram no modernismo, como por exemplo a Virginia Woolf. A Elizabeth Bowen, a gente não pode dizer que é uma escritora, assim, claramente modernista, não. Mas ela tem elementos profundamente experimentais, que ela acrescenta de forma bastante sutil na estrutura da frase e dos parágrafos, eu diria. Tá, vou falar então. Essa autora que eu vou ler em 2024, espero, planejo. Ela tem dez romances publicados, eu lerei apenas os romances. E ela é mais conhecida, na verdade, pelos contos. E talvez os contos sejam realmente a grande atração da escrita dela, mas quero ler os romances, tá? Eu já li os considerados aí romances principais dela e tal, que são, acho que o mais conhecido é A Morte do Coração, de 1938. Mas pra mim o melhor livro dela, que eu já li, tá, é O Calor do Dia, de 1948. Eu acho assim um livraço. Vou reler os que eu já li e tal, pelo menos planejo. E decidi começar em ordem cronológica com esse livro que eu já mostrei aqui, O Hotel, que é a primeira romance publicada dela em 1927. E vem seguir um grupo de personagens, os mais diversos, turistas ingleses da alta classe, que estão a passar os meses do inverno na Riviera Italiana, né? Eles querem um pouco de calor, de sol. E a Elizabeth vai acompanhar esses personagens e a forma como eles entram em cena, saem de cena, e as configurações dos relacionamentos ali, e, digamos, relações de poder ali, ou de dominância, mudam à medida que esses personagens mudam de lugar nessas configurações. E ela vai seguir esses personagens de maneira bastante satírica. Então, ela vai satirizar a alta classe inglesa desse início do século XX. A história se passa ali nos anos XX, né? Os loucos, os anos XX. E nós vamos seguir uma série de personagens, mas a história vai se centrar numa personagem chamada Sidney, que é uma garota de 22 anos, acabou de se formar, ela quer se tornar doutora, mas a família acha Sidney assim um tanto excêntrica, né? A família preferiria que elas casassem, né? E tivesse ali o traçado que era considerado apropriado ali para uma garota de sua época e de sua classe social. E a família manda, então, que ela viaje com uma prima, que é a Tessa, uma prima mais velha, e viaja, né? Na expectativa de que nessa viagem alguma coisa vai acontecer, a Sidney vai encontrar alguém. E a Sidney, nessa viagem, ela fica muito amiga de uma mulher mais velha, Mrs. Kerr, cujo status, assim, é bastante discutido entre os outros hóspedes desse hotel, tá? A Mrs. Kerr, ela é diferente. Ninguém consegue dizer exatamente o que que se passa na cabeça da Mrs. Kerr, e é inclusive uma discussão, será que ela é viúva? Será que ela é divorciada? Há uma certa fofoca entre os hóspedes do hotel, e a Mrs. Kerr, ela tem um certo status, de modo que quando ela dá atenção a alguém, essa pessoa se torna especial. Então, tem essa lenda de que a Mrs. Kerr é a amiga das pessoas mais importantes ali da Inglaterra daquele tempo. E a Mrs. Kerr tem um filho que tá, né, na Alemanha. Há uma certa alusão à situação econômica na época ali, anos 20, na Alemanha. E como esse filho vê na mãe uma pessoa que, né, não tá muito preocupada com essa questão econômica, e vê na mãe, então, esse refúgio, né? Esse menino tá na Alemanha, em algum momento aqui da história, ele vai visitar a mãe ali na Riviera Italiana. Tá. Então, a Sidney fica muito amiga dessa Mrs. Kerr, e isso é muito discutido no hotel, né? Tem sempre aquela roda das mulheres fofoqueiras, que se reúnem em determinado momento, e aí discutem Sidney que é absurdo, né? Ficar assim, tão próxima de uma mulher mais velha. Isso não é muito recomendado, isso é muito perigoso, se fosse minha filha eu não faria isso. Então, há uma alusão de que há um relacionamento romântico entre a Mrs. Kerr e a Sidney. E pra nós leitores, é muito mais fácil perceber que há sentimentos da Sidney com relação à Mrs. Kerr que podem ser sentimentos românticos, mas não fica claro o sentimento que a Mrs. Kerr tem com relação à Sidney. Será que é afeto? Será que ela tá ali simplesmente ocupando o tempo dela com essa menina? Ou será que ela tá gostando de exercer um certo poder sobre essa garota? Então, a Mrs. Kerr é uma figura que a gente não consegue muito bem delinear. E é uma figura que causa uma sensação assim estranha, né? A gente não sabe dizer, é uma figura boa ou uma figura meio ruim? Quem quer essa figura? O que ela quer? Ela não deixa claro. Ela se comporta da maneira, no limite do aceitável, digamos assim. Ela não preenche as expectativas das outras pessoas, porque ela se coloca acima das demais pessoas. Mas ela também não quebra a Mrs. Kerr, né? O limite do decoro pra uma mulher da classe, da idade e do tempo dela. Tá. Essas são as figuras que vão ser seguidas. Mas o livro começa seguindo figuras completamente diferentes. Ele começa com uma briga entre duas mulheres solteiras de meia-idade, a Miss Pinn e a Miss Fitzgerald, que vivem juntas. E aí, na história, fica muito claro que elas são amantes. É uma relação lésbica entre essas duas mulheres solteiras mais velhas. E a história começa com uma briga, uma separação entre as duas. E aí, a Bowen muda o foco da câmera pra os demais personagens que estão nesse hotel. E aí, tem uma série de personagens que serão satirizados. E a história vai se focar nessa amizade, nessa relação romântica entre a Mrs. Kerr e a Sidney. E vão chegar personagens de fora que vão desestabilizar essa relação. E um dos personagens é o filho da Mrs. Kerr, que é o Ronald. E vai chegar aí, e a Mrs. Kerr vai deixar um pouco de lado a Sidney. Isso vai causar um certo distúrbio e uma certa mágoa nessa garota. E um segundo personagem que vai chegar é o personagem de um clérigo solteiro, de meia-idade, que está à procura de uma esposa. E ele é um cara que não é um cara muito simples, é um cara complexo, um cara de nuances que vai se encantar ou vai achar fascinante a figura da Sidney, que é uma garota realmente que não se encaixa ali no padrão das meninas de seu tempo. E é uma garota com opiniões próprias e que dá voz a essas opiniões. E aí esse clérigo vai ficar encantado com a Sidney e ele também vai bagunçar essa relação aí entre a Mrs. Kerr, entre a Sidney e entre o Ronald. Eu não vou falar muito mais não, porque seria spoiler, mas essa vai ser a relação central que a gente vai seguir. E ao final a gente volta naquele casal de mulheres lésbicas, que é a Miss Pym e Miss Fitzgerald, que elas estão fazendo um passeio e elas olham assim à vista e comentam uma com a outra. Você lembra aquele dia que a gente quase se perdeu uma da outra? Que é o dia em que começa a nossa história e tal. E eu acho que essa cena, ela dá a chave de leitura dessa história, desse relacionamento, da Mrs. Kerr com a Sidney, né? Só que é uma chave que não responde muito, né? É uma chave que, será que o que aconteceu na história, que eu não vou falar, significa que as duas se perderam? Significa que as duas se acharam juntamente? Ou será que elas se acharam individualmente, separadas, né? Porque a relação delas vai terminar muito diferente da forma como começou. De certa forma, vai haver aí um amadurecimento da Sidney, que é quase que uma perda de inocência, é uma queda do paraíso, digamos assim. E isso, e também vai levar a um certo esclarecimento da Miss Kear consigo mesma, e que não vai deixá-la muito confortável. O que eu gosto nesse livro é que ele é um livro de estreia, escrito por uma autora que estava aí nos seus vinte e poucos anos, na época que ele foi publicado. Eu não esperava nada nesse livro, estou sendo sincera, porque lia aí os livros que são considerados os principais dela, e esperava que esse fosse realmente um romance de estreia, né? Com certas lacunas. Mas eu fiquei encantada que nesse livro a gente já encontra muitos dos temas, e mesmo do estilo, que nós vamos encontrar aí nas obras mais famosas da Elizabeth Bowen. E mesmo, é um livro mais conciso, um livro mais, talvez, direto, menos experimental, essa palavra, acho que não é muito boa para definir a Bowen, mas com um pouco menos dessas idiosincrasias, que eu chamo de idiosincrasia sintástica dela, mas que também a gente vai achar parágrafos que a gente para, e a gente tem que fazer aquele trabalho. O que ela quer dizer com esse parágrafo, né? Com essa construção de frase, que na língua inglesa talvez não seja tão comum, como talvez em outras línguas, né? Onde que está o foco? O importante quando a gente encontra um parágrafo típico da Elizabeth Bowen, é procurar qual é o foco desse parágrafo, qual é a informação principal dele construir a interpretação com base nesse foco, né? E a gente já encontra isso aqui, a gente já encontra as temáticas dela aqui, essa temática da perda da inocência, né? Ela é, eu acho que em todas as obras que eu li dela, a gente encontra isso de uma forma ou de outra, e a gente já encontra aqui. E eu acho isso muito interessante, que numa altura tão jovem, a gente já tinha todas essas premissas lançadas, né? O senso de amor dela também é bastante cortante, assim, com relação, aos estilos de vida dessa classe alta inglesa desse tempo aqui, porque eles estão lá na Riviera Italiana, mas eles estão reproduzindo, como se fosse uma ilha, uma bolha, a mesma forma de vida que eles levavam na Inglaterra. Então, eles não estão nem um pouco abertos para conhecer nada de diferente. E aí ela satiriza essa questão, satiriza elementos de classe, classe aos quais os personagens se agarram muito, e elementos de gênero também. Uma coisa que é bem marcante nesse livro, e eu acho que também nas obras que eu li dela, é que os casamentos, eles nunca são felizes, exatamente, né? Nós temos aqui um casamento de dois homens mais velhos, em que o marido, né, ele fica sempre procurando organizar piqueniques, passeios com as mulheres mais jovens do hotel, e a esposa acompanha, assim, como se fosse um cachorro ajudando o marido ali. Tem um outro casal de mais velhos também, um coronel, que ele fica toda hora conversando com mulheres mais jovens, assim, e pensando, né, em como que seria a vida dele com aquela mulher, simplesmente imaginando, enquanto a esposa está sozinha no quarto, esperando o marido subir, completamente triste, né, solitária. Então, os casamentos retratados aqui, eles são meio complicados. Esse é um elemento que a gente vai ver nas outras obras dela também. O que eu gosto da Elizabeth Bowen, que eu já vejo, a semente aqui, pelo menos, nesse livro, é, como eu disse, essa escrita, que, é, vai forçar o leitor a parar, a remoer o parágrafo, a remoer o que a autora quer dizer, e isso terá uma função narrativa. Isso que eu acho incrível, né, esse trabalho sintático vai ter uma função narrativa na história. O leitor tem que parar, tem que tropeçar nessa palavra, tem que tropeçar nessa estrutura, para absorver o que a autora quer fazer com essa narrativa. Então, eu acho que, talvez, ela seja uma escritora para escritores, talvez, escritores que querem trabalhar isso na sua ficção, pode ser interessante ler os romances dela, para ver como ela faz isso, né. Outra questão que é muito forte é a descrição. Descrição do meio ambiente, principalmente da luz. Ela trabalha a luz, descreve luz, mudança de luz, de uma forma muito, primeiro, muito bonita. As descrições delas são maravilhosas. Você lê, 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 gente, que lindo. E, segundo, elas têm uma função narrativa, que é construir uma atmosfera. E é um livro de atmosferas. E aqui, eu acho que a grande diferença da Bowen com a Virginia Woolf, por exemplo, além do estilo de escrita, obviamente, é a questão de que, enquanto a Woolf está preocupada, ou concentrada, no desenvolvimento interno da personagem, então, numa consciência interna, na exposição de uma consciência interna, a Bowen não está preocupada com isso. Ela vai expor, por meio da construção de atmosfera, obviamente, o estado de espírito do personagem, mas esse estado de espírito, ele nunca é completamente isolado, individual. Ele está situado em um meio. Ele está formado pela situação em que ele se encontra. Então, aquela atmosfera, o meio em que o personagem está inserido, a descrição disso e a formação disso, elas são constitutivas do que a gente tem que entender sobre o que o personagem sente ou pensa. Então, essa construção da situação, a importância da situação, na narrativa da Bowen, eu acho interessante. Como essa construção da paisagem interna, ela não é unicamente individual, ela está inserida em algo mais amplo. Acho que esses são os elementos que eu gosto dela, pelos quais eu quero ler a obra novelística dela completa. E também porque, como toda boa escritora inserida no realismo doméstico, ela vai trabalhar de uma forma muito interessante, fascinante, as questões mais estranhas e incômodas que estão cobertas por uma superfície de normalidade. E aí, ao criar atmosferas, é como se ela criasse um estado em que essa superfície está quase a ser quebrada, destruída pelo que está borbulhando por baixo. Mas nunca é completamente destruída. E a gente fica sempre sendo equilibrado nesse estado de efervescência, mas que nunca chega a uma destruição completa ou a uma manutenção completa dessa superfície. Então, eu acho que ela consegue trabalhar isso muito bem. E, de certa forma, um pouco aqui também, nesse relacionamento, de fato, entre a Miss Kerr e a Sidney. É interessante também que é um romance que eu poderia descrever como queer, do século XX, os anos XX do século XX. E a relação entre a Miss Spinn e a Miss Fitzgerald é, ainda que de forma muito breve, descrita de uma forma bonita, positiva. Enquanto que a relação entre a Sidney e a Miss Kerr é descrita de uma forma um tanto tóxica. Claro que é uma abertura de interpretação aí para a gente entender que tipo de relação é essa, mas eu senti de uma forma um pouco tóxica. Porém, esse elemento tóxico não deriva da relação em si de duas mulheres, mas do fato de que a Miss Kerr está inserida em uma classe social e uma ideia que ela quer performar que seriam aí talvez incompatíveis com uma relação não tóxica com a Sidney. Não sei. É difícil falar isso sem querer dar spoiler, né? Mas é isso. É essa questão da performance. Talvez, não se sabe do desejo de poder da Miss Kerr, que é o elemento negativo da relação e não o fato de ser uma relação entre duas mulheres. Então, é uma questão interessante do romance também. Bom, é isso. Já falei demais. É o que eu queria falar do romance O Hotel, da Elizabeth Bowen. E vou continuar lendo as obras. Não sei se eu vou ler uma por mês, duas por mês. Essa questão... Não quero me obrigar muito a uma periodicidade. Eu estou querendo, por exemplo, pegar o próximo romance logo. Mas, se vocês quiserem ler comigo algum dos romances, é só falar que a gente tentou organizar. É isso. E até mais. Tchau. Oi, gente. Vou fazer aqui uma breve atualização dos meus cadernos em relação ao último vídeo que eu fiz, né? Já teve algumas mudanças. Esse aqui é porque eu não mostrei pra vocês esse um caderno pequenininho que eu levo na bolsa pra anotações gerais, assim. É, que eu tenho que fazer listas e tal. Coisa que aparece no caminho. Então, um caderninho pequeno. Não sei se dá pra perceber muito bem, mas é o tamanho da minha mão aqui, pequeno. Esse aqui é meu diário que eu mostrei pra vocês que eu não tava fazendo. E aí, o que que acontece? Eu ganhei, nesse fim de ano, né? Uma agenda diária. Só que eu já tenho a minha agenda que eu mostrei pra vocês, que eu já tô usando. Que também é diária, né? Um dia... Essa aqui tem uma página por dia. Essa aqui também é uma agenda que tem uma página por dia. Só que eu já tinha agenda, né? Essa é de 2024. Vou colocar todos os dados desses cadernos depois. Olha como as linhas são mais fortes, né? Então, tem muito meus horários. E aí, o que que eu decidi? Eu decidi fazer, nesse ano, esse aqui é como se fosse um diário. Cada dia escrever um pouco. E arquivar isso aqui pra ser o próximo caderno, enfim. Alguma coisa assim. Acontece muito disso comigo, que eu mudo de caderno, tá? Eu começo um caderno, aí depois começa outro, aí depois completo. Então, os cadernos são todos misturados. Eles não são uma ordem muito cronológica, não. O negócio é sempre usar o caderno até o fim. Não importa a ordem, tá? Então, eu vou arquivar esse. Já comecei a usar esse como diário. Tô achando que tá me incentivando a escrever, porque uma página por dia, depois eu escrevo uma linha, duas linhas, enfim. Fazer uma colagem. E tô achando legal. Vou encapar. Não sei se vocês viram, mas eu encapo, né? Com o material autocolante, transparente, todos os meus livros e cadernos, né? Sou dessas. Acho que aprendi isso na escola. A gente tinha que encapar os livros, também encapar cadernos. E aí, eu acabei tendo esse hábito. Os livros que eu mantenho, cadernos que eu uso muito, eu encapo. Então, vou encapar. Eu tô pensando em usar essa capinha também. Colocar o livro aqui, né? Encapar ele com plástico transparente. Colocar nessa capinha, que eu já mostrei, que era do meu caderno de leituras do ano passado. Então, coloco ele no plástico aqui. E levo pra usar a caneta aqui. Não sei, tô pensando em usar essa aqui com o diário, ao invés de ser com o diário de leitura. E, aliás, eu vou até mostrar pra vocês aqui. Pra cada caderno que eu uso, eu uso uma caneta diferente, tá? E aí, pra esse diário, eu uso essa caneta aqui, que é uma caneta tinteiro. É, caneta tinteiro eu uso tinta que é solúvel à água, porque é o melhor tipo de tinta pra usar na caneta tinteiro, né? A tinta, a prova de água, ela pode estragar a sua caneta tinteiro. Você tem que sempre tomar muito cuidado pra não deixar a tinta secar. Isso, qualquer tinta, mas aí a tinta que não é a prova d'água é pior ainda, né? Pode estragar a ponta da sua caneta tinteiro. Então, eu não quero ter isso pra mim. Eu uso a tinta solúvel. E essa é uma Caveco. Deixa eu abrir aqui. Difícil fazer isso com a mão só. Que é uma marca alemã e a ponta eu uso extra fina, tá? Eu acho que as canetas tinteiro ocidentais elas têm pontas que são muito largas. Mesmo a extra fina é tipo uma fina ou até depende da marca de uma média de uma marca japonesa de caneta tinteiro. Também é diferente eu uso fina ou extra fina. E tá dando muito certo com esse papel aqui, tá? É um papel que absorve muito bem a tinta. Nem precisa usar a mata borrão, não. É interessante. Só que é um papel que deixa uma leve sombra atrás. Tá? Esse aqui é um papel, acho que é gramatura 80. Vou colocar todos os dados na descrição do vídeo. Mas tô achando muito bom essa combinação. Então, caneta tinteiro com diário. Não importa se perder depois, se, sei lá, o diário tomar chuva, apagar, não importa tanto. Agora, caderno de pesquisa, caderno de leitura que eu quero manter a informação, aí eu uso caneta espirográfica, né? Tinta que aguenta ser molhada, enfim. Esse tipo de coisa. Bom, é isso. Essa atualização que eu queria dar. E depois eu faço um vídeo sobre o meu caderno de leitura. Isso que também tem atualização. Mas isso fica pra depois. Então, é isso. Até mais. Mostrar aqui pra efeito de tamanho, né? O tamanho do caderninho. É pequeno, prático. E o tamanho do diário. Não é tão grande. É bem portátil. Acho que é um tamanho B6. mas eu não conferi exatamente as medidas se é um B6 exato. Mas é um tamanho B6 porque essa capinha que eu tenho aqui é B6. E ele cabe perfeitamente na capinha. E comparando com a agenda diária também. Um pouquinho menor que a agenda diária. Obviamente mais fino, né? É. Eu vou virar aqui a página pra mostrar o que tem nesse diário. Que é tipo uma agenda, né? Que aí vocês podem comparar com a outra agenda. Peraí que eu vou virar. Tem essa primeira página aqui. Essa aqui é a marca, tá? É a mesma marca, na verdade. Desse meu caderno Livro dos Livros, né? É a mesma marca, tá? Eu gosto muito do papel deles também. Cadernação. Aí começa os dados pessoais que eu tenho que preencher. Olha como que é muito mais... A tinta é muito mais escura, né? Do que dessa minha outra agenda que eu tô usando da Papernex. Aí é do calendário do ano. Aqui, calendário vertical que eu adoro. Tô pensando se eu uso essa agenda diária no ano que vem, 2025. Calendário anual, vertical. E feriados. Aqui eu tampei, né? Porque já tô escrevendo o meu diário. E atrás o que tem é o... Olha, uma coisa que tinha a agenda de antigamente, né? Esse é o calendário de 2025. E... Como que fala isso? Agenda de telefones, de endereço, coisa que tinha antes de... Nos amamenta, né? Antes de ter celular e tal. Não sei como eu vou preencher esse aqui não. E é isso. E os dias são desse jeito aqui. Também mais... As linhas mais escuras, né? Do que da Paperblanks. E horário de nove às dezoito. Paperblanks eu acho que é de nove às vinte. É isso. Se quiser usar com magenta também é interessante. Tô pensando se ano que vem eu vou usar com magenta. Bom, agora é tchau de verdade. Tchau. 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 Tchau.